Olá, o meu nome é Tata Werneck. As pessoas perguntam o tempo todo, Tata, qual o segredo dos seus cabelos são bonitos e sedosos? Eu digo que não é segredo, é Dubloxona Plus. Dubloxona Plus é o único shampoo que atua os meus cabelos, eles são os mais fortes e sedosos. E também é o único shampoo que atua a minha voz, deixando mais aveludada e dublada. É por isso que a graça do Mazafera tem um de entre a voz e a respiração. Não é fantástico? E tem também o Dubloxona Plus em castelha. Sim, Dubloxona Plus é o único que atua os meus cabelos, mais fortes e sedosos. E também em alemão. É Dubloxona Plus em chinês. Dubloxona Plus cabelos, fortes e sedosos. Português de Portugal. Dubloxona Plus dizia meus pelos mais fortes e sedosos. E na língua do P. É Dubloxona Plus, deixa pelos pelos, passa pelos portes, pê-pê-pão, podosos. Dubloxona Plus, meus cabelos continuam os mesmos, mas a minha voz, escrota da boca. Mas que merda. Eu fui consertar os meus cabelos e agora a minha voz está assim, escrota. Pois eu preferia ter as pontas duplas e a voz normal. Eu preferia ter o cabelo da Vanessa da Mata e ter a... Não, espera, eu não preferia. Prefiro ter a voz escrota. Deus me livre, Vanessa. Eu prefiro a morte do que a Vanessa. Eu prefiro a morte do que a Vanessa. Eu prefiro a morte do que a Vanessa.